E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer o seguinte, galera. Hoje eu tô indo ali visitar um amigo meu na loja de carros, porque cês lembram aí que eu recebi uma proposta pra pegar, comprar uma Dodge Ram Rebel 1500, aquele modelo novo da Dodge Ram. De repente, até trocar pelo meu Porsche, que é um carro que tá com um mercado super aquecido. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma muito boa de você tá investindo o seu dinheiro, que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também, e eu vou mostrar o porquê. Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Através da plataforma da Binomo, você tem diversas informações, artigos e ainda você pode tá treinando com o seu dinheiro demo antes de tá utilizando o seu dinheiro real pra fazer o seu investimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma operação que eu acabei de fazer, aonde eu investi 50 dólares e tive um retorno de 70 dólares, galera. Foi muito top e eu aprendi tudo isso através da própria plataforma deles. Vou mostrar aqui pra vocês esse investimento que eu tive de sucesso muito top. Se liga só. Ó rapaziada, vamos que vamos. Ó, aí ó. 50 dólares que vai descer. Será que eu vou levar a boa, rapaziada? Será que o meu investimento vai dar certo? Vamo acompanhando, hein? Vamo acompanhando. Se o meu investimento der bom, eu vou ter um retorno de 70 dólares. Aí, aí rapaziada. É disso que eu tô falando. Vocês viram que legal? O investimento de 50 dólares tinha um retorno de 70. Mano, muito top. E por isso, eu me tornei um binomista. Quero que vocês se tornem também. Vai no link que tá na descrição desse vídeo aqui que você vai receber benefícios exclusivos pra tá investindo o seu dinheiro através da Binomo. E lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Então, não perde tempo. Acesse o link que tá aqui na descrição e torne-se um binomista também. Panamerona Blackzera. Mano, que carro, hein, meus amigos? Sério. Esse carro, eu acho que é o carro mais louco que eu já tive. A única coisa que é a cor dele, mano. Nossa, mancha as marcas de mão, hein? Mas, olha essa nave por dentro, meus amigos. Ah, você é louco. Você tá maluco. Ah, que liga, mano. Parece um avião, né? Sério, não parece um avião? O que que é um avião perto disso, na verdade, né? Um avião não chega nem perto. Eu sei que é assim, rapaziada. Fecha. Eu tô indo lá pra ver essa caminhonete que o tiozão me fez uma proposta. E eu tô curioso, porque é um modelo novo, né? Da Dodge Ram. Se eu não me engano, ela é uma 2021. Se eu não sei, talvez seja até zero quilômetro. Eu tô ansioso pra conhecer essa caminhonete, sério. E eu quero levar vocês junto comigo pra vocês me falar o que, de repente, vocês acham. Eu tenho aqui a Amarok, né? Que tá à venda. Eu tô tentando vender ela, ó. Inclusive, foi colocado até um adesivinho ali, né? Eu tinha deixado ela uns dias na Caldarelli, aqui em Londrina. E, de repente, seria legal trocar caminhonete. Apesar que, né? Essa troca de caminhonete aí seria uma troca meio louca. Porque a Amarok, mano, não chega muito perto do preço da Dodge Ram. A Dodge Ram tem um preço superior, né? Um preço mais caro. Então, eu não sei o que, de repente, dá pra ser feito. Mas, de qualquer forma, eu tô indo lá pra analisar a caminhonete que foi me feito essa proposta. Vocês vão se perguntar dessa moto aqui. Essa moto é do meu amigo. Meu amigo deixou ela aqui, mano, porque tava tomando umas. E ele preferiu não pilotar, né? Depois de ter bebido um pouquinho. Então, eu aconselho vocês a fazer igual o meu amigo Wesley. Caso vocês bebam, não andem de moto. E nem de carro, rapaziada. E de moto, mano, você é louco, velho. Se acontece alguma coisa, quando a gente bebe, de moto é muito perigoso. Então, sigam esse conselho, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos sair daqui de casa, vamos lá. Vamos ver essa caminhonete que foi me feito a proposta. Vamos babar nela, né? Vamos babar nela, porque pelo que eu vi por foto, ela é muito louca. Então, bora lá. Ó, rapaziada, cheguei aqui na loja do Carlinhos. As naves estão aqui presentes, né? E a Braba tá lá no fundo, ó. A proposta é aquela. Ela destaca, hein, rapaziada? Ela destaca no meio dos outros carros, hein? Vamos ser sinceros, né? O Camaro aqui do lado, passou despercebido do lado dela, velho. Caraca. Bixe bala, hein? Opa. Chegamos. Tava fazendo o número dois ali? Não, não é vergonha. Sempre pronto. Caraca. Bixe bala, hein, velho. Ele foi pegar a chave ali? Você tá doido, hein? Pancado, hein? O tamanho disso, mano? Moleque. O bichinho é grande, hein? Fiquei pequeno aqui do lado, mano. Fiquei pequeno. Tá um sol forte. Então, parece que fica meio alaranjado, mas é um vermelhão bem forte a cor dela. Lembra a cor aí do R8, né? A cor do R8. Ó, deu uma ligada aqui. Caralho, o ronco dela é grosso, hein? Não deve ser, motor Remy. É 5.8 o motor, né? É, Z8. Aí você já desligou? Liga na chave, desliga na chave. Liga de novo aí, só para eu ouvir. Vamos lá. Ô, louco, ó. Isso é bruto, hein, velho. Ó. Isso aqui é o frigobar, né, Carlinho? O frigobar, não é frigobar. Chama... Handbox. Bota umas cervejas aqui. Tem uma tomadinha ali, se quiser. Ah. Gelo, cacete. Não, tá tudo aqui, ó. Caraca. Tem treino. Tem dos dois lados ou só? Dois lados, dois lados. Dois lados. Não, vem cacapota. Essa aqui já tá cacapota. Ó o jogo de roda. Dampa, você diz isso aqui? É. É solucional, não vem. Ó. Dá uma olhada na criança. Louco, hein? Cara, eu tirei uma pina nela por dentro, hein? Aro 20. Essa aqui ela tá valendo? 5,6... 5,49 pra você. Vai levar o jogo de roda original. Dois jogos de roda. Ah, essa aqui já vem com ela? Já vem com ela. Mas por quê? Foi trocado? Foi trocado. Essa é a original. E essa daqui é aro 20. Essa é bonita, hein, perda original, hein? Ó, você que quer levar a saída atrás aqui, ó, os camivaras? Vamos ver aqui atrás primeiro. Ó, ó. Dá uma erva. Nossa senhora, grande, hein, velho? Se não tiver assim, então a marra acabou. Grande, hein, trem. Vamos ver aqui. Teto solar. Ih, ó. É meu, mano. Sabia disso aqui não, né, além. Teto que você gosta, ó. Teto tão panorâmico. Som alpine. Grande, hein, rapaziada? Olha aqui, mano. Olha o espaço que sobra aqui na minha perna. O chinelão. Cedo, dá uma acelera aí pra nós ver. Vamos ver aqui o acelero como que é. Esse ronco aqui, o escape tá... Tá com o difusor, mais. Difusor. Fecha o difusor pra nós ver. Não, esse aqui tá liberado direto. É? É. Bruto, hein? Vamos ver a traseira dela, eles conseguem levá-la um pouquinho pra frente? Você fala o banco? Não, a camanete? Deixa eu morrer. Vou fechar aqui pra nós ver aqui atrás, aqui. Não dá pra não fazer barbeiragem não, hein? Não dá pra te ar. Você é mufa, hein? Aí, aí, aí. Deu, 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 deu. Olha aí, ó. Caraca. Mano, bicho, é bruto, hein, velho? Olha os escapão. Nossa, chegou a embaçar a lente. Olha, tem um amortecedor aqui pro trem não descer de uma vez. Bem louco, hein? Pra subir. Pra subir é na mão mesmo? Olha esse botão. Acho que tá na mão, hein? Ó, já travou. Dá marrom, já dá um batidão. Ó, deixa eu sentar no banco do motorista aí pra comprar, ué. Vamos ver esse trem. Tem 16 alto-falante. 16 alto-falante? É. É tu, cara. Ó, louco, ó. Tá falando. Só não sei ligar, né? Mas fazer um curso, então? Tem. Ó, ó, o tablet aqui. Que que é isso aqui? Esse botão aqui, ó. Isso é tudo pra levar... Aqui é os pedaos, tá vendo? Você quer botar os pedaos mais pra baixo ou mais pra cima? Ah, tem como regular a altura por aí? Tem. Ó, louco. Se você quer pequenininho, é ideal isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui é pra guincho, ó. Pra carga. Quando você leva reboque. Botão do reboque. Aí não, né? Isso aqui tem que ser pra desfilar, né? Rapaziada, o Carlinho tá apanhando aqui, ó. Onde é que tá? Ó, a Maroc, você já não tem esse problema. A Maroc chega, tem dois, três botão e já era. Não tô entendendo ali, ó. Esse é os 16 alto-falante? É, vai dar batinho, né? Entra lá. Não é essa música aí? Essa música é minha. É a autoria minha. Não vai dar plata. Essa música aí. Ó, Renolda aqui. Tem alto-falante no teto? Tem também. Ué, caramba, isso é novo, hein, velho. Educa, não é? Você viu as tempinhas aqui ou não? Dá quantos cavalos mesmo? Dá uns 500, né? Não, não, é original de fábrica. É, eu vi a segura, né? A chave na chave também, tem amortecedor. Sobe com o pezinho aqui ou não? Não, o pezinho só... Só opcional, né? Só aquela Land Rover ali. Aquela abre igual a Porsche. É, uma Land Rover adíssima, 19. Ó. Remy. Vamos ver aqui dentro aqui, vamos ver aqui dentro. Tô curioso pra entrar. Ó, tem até um botão. Esse botãozinho aqui é pra quê? Pra travar? Esse é o que, eles, né? Você segura, fecha. Chave perto. Ah. Detalhe nos fãs. Tá, pega aí alto, hein, rapaziada. Lúco, tem que pegar embalo. É alto mesmo, né? É carro de... Mano, doideira, hein, vamos ver. Vamos ligar aqui, estranho. O que eu achei legal, né? Ela fez esse multimídio aqui, né? Grandão, né, velho? É. Aqui tem tudo aqui. Modo do ar. Deixa eu se divertir, né? Modo do ar, rapaziada, ó. Caramba, tem bastante coisa aqui, hein? O que que é torral? Agora começa a fazer pergunta difícil. Isso aí é o freio ar. Você tá puxando o reboque, cavalo e tal. Você aperta ali, é freio motor. Ela mesmo segura, igual caminhão. O painel dela é bonito, hein? Detalhe dessa daqui, não precisa de carteira de caminhão, hein? Por quê? A 2.500 precisa, essa daqui a 1.500 não precisa. Não precisa? Não, carta normal. E como que explica isso aí pra quem não entende na hora de parar na blitz? Não, é... Não, não tem blitz. Quando é carta... Quando é doge-ran, qualquer polícia sabe que precisa de carteira de caminhão. É aquela D. D de dado. Aqui é normal. A carta normal que a gente possui C. Pô, tem uma espação aqui bruto, né, carlinho? Aí sim, também. Outro frigobar. Olha isso aí, rapaziada. Abre o baú aí pra você ver. Tem uma espação, velho. Aqui abre mais não, né? Não. Isso aqui é o quê? Frente celular, indução, carrega também. Outra gaveta. Tem outra gaveta além da gaveta? Tem outra gaveta além da gaveta. Aí você puxa pra frente isso aqui, ó. Cara, que bug louco. Luca, né? O painelzinho dela, chave, hein? Várias coisinhas. Aí, ó. Esse é o que você gosta, né? Não, chave, hein, velho. Louco demais, velho. Ainda bem que essa daqui corta o giro, né? Então... Chave presença, né? Chave presença. É, mas tem um macete aqui pra não cortar o giro, você sabe, né? Ah, mas aqui tá original, né? Tá na garantia de fábrica. Dá pra fazer, quer ver? Ah, não, mas não vai fazer atrapalhada. Tá o giro ali. Não, o freio de mão tá puxado aqui. Tá seguro o giro do mesmo jeito, ó. Não faz atrapalhada, não. Tá indo bem, tá indo bem. Vou fazer assim, vou desligar. Show. Teto. Olha o tetão lá que você não viu. Tetão? Não, o tetão eu mostrei. Tetão. O motor de que abre aqui, mano. Dá uma olhada nesse motor. Vamos lá, vamos lá. É aqui no pé também? Esse aqui, ó. O fio mais fácil. Caramba, vai escondidinho, né? Ah, esse é mais fácil que Mercedes que é escondido, né? É. Aqui, ó. A frente dela é bonita, hein, Carlinho? Animal, né? Máscara negra. Esse modelo aqui é novo, né? Não, na verdade, assim, ela tem um... Foi feita uma personalizada, envelopada a parte de baixo. Aqui, ó. Esse dela, por causa dos pneus grandes, estribo, não tem. Tá certo? Foi tudo colocado. Ela tá diferenciada. Abre o motorzão aí pra não ver. Ó, tem uma vedação aqui. É dólar, né? E alumínio, hein? É de alumínio? É, ó. Olha. O que é esse tubão aí? O turbo? Não. Ela é turbo? Não, aspirada. Aspirada? Esse é o filtro de ar. Esse é o intake. Original. Aí, rapaziada. Essa aí é a braba. Eu acho. Seu number. Meu number? É. O preço dela... Tá quase o preço da Porsche, velho. Aí você vai ter que me voltar aí, um presentão, não vai não? Tá quase o preço da Porsche, não dá, né? Um presentão de volta? Você já sabe os números. Ele não quer a Maroc aqui. Pois. Mas se a Porsche serve, então, né? Eu acho que é melhor trocar na Porsche. Eu acho que a Porsche dura uma semana, hein? Mas não aqueles números loucos que você pensa. Uma semana aqui. Ela vende, hein? Uma semana, hein? É? Uma semaninha, hein? Ó. Nossa, tá pedindo muito forte. Esse aqui é dali do... Ah, esse aqui é daqui, né? Você tirou e não botou. Ah, não deu não, hein? Olha aí. Controlinha aqui. Cara, a chave. Aqui o outro figure bar, né? Ah, agora vamos ver com o farol aceso, do jeito que é. Tudo LED, né? Bonito, hein? Bonito, hein? Rapaziada, deixei nos comentários aí. Vocês acham que aqui o negócio embrasa ou não? Tipo assim, é uma proposta diferente da Panameira, né? Tipo, quantos... Sabe os metros dela de distância aqui ou não? Ah, mas eu não sei. É um 6, né? Entendi, mas é menor do que a RAM 2500, tá? Menor? É, um pouquinho maior que a menor. Ela parece não ser tão largona assim, né? É, outra é monstro, né? Tanto que precisa de carteira de caminhão. Não parece ser tão largona, né? O negócio da carteira é por conta do peso, não é? Por conta do peso e do tamanho também. Tamanho? É. Peso e tamanho. Olha as vadona dela aí, rapaziada. Caramba, esse pneu aqui sobe até montanha, velho. Vai também. Olha a grossura do negócio, senhor. Mano. Bom, o negócio é o seguinte. Comenta aí o que vocês acharam aí dessa Dodge Ram Rebel Mickey X 4x4, essa daqui, hein? Você vai ter dois carros. Um pra passear e a bananeira pra passear e a cabanete pra fazer zoeira. Pro cameraman andar com isso aqui? Aqui você vai fazer os dois. Pelo, como que eu dou isso aqui pro cameraman andar? O cameraman vai casar no meio do caminho, vai arrumar uma esposa. Ele vai sumir. É, é de Uno, caraca. Não, o Uno tem mais valor sentimental do que um desse. O Uno é uma raridade. O cara pode quebrar a suspensão, a Armin. E tá nova, 2022, troca, coisa vende, chega. Não, o Uno ele valorizou, velho. Se você quiser comprar um, eu tô vendendo 25 mil sem o som, sem suspensão. Paguei 10, tá valendo 20. É, eu acredito. Tá tudo assim, né? Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Queria agradecer aqui, Carlinho, mais uma vez, por estar atendendo a gente aqui. Vamos junto, irmão. Excepcionalmente desse jeito. Louco dele aqui. E é isso, mano. Vou dar mais uma olhada aqui. Quem sabe ela não pega isso aqui, ó. Uma viagem pra praia aí, fazer um teste. Nossa, vai aí, ó. Viagem pra praia? É, fazer um teste. Praia que você fala é a Abitolândia ali, em Araponga? Pode ser, ó. Araponga já dá pra testar. Se ela pega... Se ela pega os interesses, hein, rapaziada. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.